Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus vos abençoe. Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Mutiartes. Quero agradecer a todas vocês que estão sempre vindo aqui, compartilhando as ideias que tem aqui no nosso cantinho. Então menina, mais uma vez, né, uma reciclagem usando aqueles vasilhames de plástico, né, aquelas garrafas de plástico que vem sabão líquido de lavar roupa. Eu coloquei areia e cimento. Lembrando que aqui no canal já tem mostrando, tem dois vídeos mostrando como que eu faço essas bases, tá? Aqui mesmo a turma gosta muito desse peso de porta com areia e cimento, porque fica bem pesado e ele segura bem a porta. Então vamos fazer mais uma reciclagem aqui, né, e vamos ver como é que vai ser feito esse peso de porta, tá? Eu peguei um oxifor dessa vez, um tecido que eu tenho aqui, um retalho. Eu vou estar encapando isso aqui, tá? Já vou trazer ele aqui na... Já vou trazer ele aqui já encapadozinho, ok? Isso aqui vocês fazem do jeito que vocês dá pra fazer o tecido que vocês quiserem usar. E vamos fazer aqui uma flor com uma bonequinha no centro dela, ok? Então vamos lá ao passo a passo. Primeiro eu vou cobrir isso aqui e vou trazer as medidas da flor. Aí vocês vão marcando aí e anotando o tamanho. Ou então vocês fazem do tamanho que vocês queiram fazer, o pote que vocês quiserem usar. Aqui a gente traz só ideias, tá bom? Então vamos lá. Bom, meninas, eu vou estar fazendo umas folhas. Já adiantei aqui algumas, olha. É pra fazer a montagem. É... Pra fazer a folhinha, é... Tanta folhinha como a flor. Vamos ver aqui a medida, tá? Eu vou estar usando 16 centímetros. 16 centímetros pra tá fazendo as folhas. E pra fazer a flor, eu vou fazer a flor também cheinha. Uma parte dela vai ser cheia. Então como vocês aí já viram aí na foto da capa, né? Como é que vai ser feito. E vou fazer ela assim também, ó. Uma parte da flor só com as pétalas sem tá cheia. Já dei início aqui. Tem 2, 4, 5, tem 5 aqui. Então, pra fazer essa, vou fazer com 6, tá? Com 6 pétalas. E no tamanho de... Eu tô usando oxiforme, vocês podem estar usando. Eu tô usando oxiforme e o tricone. 16 também. Bem, as medidas são 16 centímetros pra todos os círculos. Tanto essa flor, assim, como essa daqui que eu vou montar ela. Cheinha, tá? A única diferença é que... Aquela outra parte, ela é cheia. E essa aqui, não. Essa aqui, ela é desse jeito igual que eu fiz as folhinhas também. As folhinhas... É feito da mesma forma. Vocês vão dobrar o tecido aqui no meio. Ok? Vai dobrar novamente. Já tem vários trabalhos meus ensinando a fazer esse trabalho. E aqui, vocês vão franzir. Se quiserem contar os pontos, dá uns 10 pontos aqui, tá? Então, ele vai fazer isso aqui nessa. E aqui, vocês vão... É 6, meu Deus. Acho que são 6 que eu vou usar. Pera aí, viu? Deixa eu só ver aqui uma coisa. É, isso mesmo. São 6 pétalas. Pode estar fazendo com mais, porque vai depender do tamanho do pote que vocês vão estar usando aí como uma base. Olha, não precisa puxar muito. Que era pra ficar bem armadinha assim. Aqui, eu vou dar um pontozinho. Tá? Aqui assim, ó. Pra tá fechando ela aqui. Ok? Então, a parte da flor aqui já está pronta. As folhinhas, a maioria já tá pronta também. É só fazer só mais uma aqui, porque eu deixei pra vocês verem o tamanho. Dobra e vai franzir. A mesma coisa que eu franzi a florzinha. Porém, as folhas ficam tudo soltinhas, tá? Vocês vão franzir do mesmo jeitinho que franziu aquela outra ali. Então, bem fácil de fazer. Quero convidar vocês pra estarem visitando as minhas parceiras de canais de divulgação, que eu sempre deixo o link na descrição de todos os vídeos. Desde que eu formei parceria com as meninas, ok? Pronto, ó. Vou cortar aqui. E tá feito aqui as folhinhas. Agora, a gente vai fazer essa daqui cheinha. Bom, meninas. Voltando aqui pra fazer essa pétala cheinha, ó. Lembrando que todos os círculos deste peso de porta é no tamanho de 12 centímetros. Então, a cabecinha também é 12 centímetros. Vocês fazem um fuxico e enchem. E pintam o rostinho aí do jeitinho que vocês sabem fazer. Tá? Já tá pronta aqui. Então, pra fazer essa flor fecheia, a gente vai dobrar aqui. Vai dobrar novamente. E vai fazer o seguinte. Eu pego essas duas partes aqui, ó. E vou franzir a metade. Pronto. E aqui nessa parte, eu vou abrir aqui, ó. E vou colocar o enchimento. Tá vendo essa abertura aqui, ó? Pronto. Venho aqui e continuo, tá? Se tiver alguma coisa aí pontuda pra organizar o enchimento dentro, é só vocês... Pegar uma ponta de uma tesoura. Ó. Fechei aqui. Tá vendo? Fechei aqui. Aqui eu vou somente passar a agulha novamente. E vou fechar aqui. Vou finalizar aqui, tá? Pera aí, gente. Deixa eu ajeitar o suporte aqui da câmera. Pronto. Aqui, ó. Vou ver quantas pétalas eu vou usar nessa flor fecheia. Se eu vou usar as cinco ou seis na hora de montar. Pronto. Já tá aqui costurado. Agora eu vou fazer o corpinho da boneca, tá? O corpinho dela eu cortei um círculo. No tamanho de... De vinte e cinco centímetros tem esse círculo. Até vinte centímetros. Vinte e dois. Fica legal, tá? Então, eu vou fazer o corpinho dela o seguinte também. Do mesmo jeito que eu fiz essa flor fecheia, eu vou fazer esse corpo, tá? Dobrei aqui, ó. Se vocês quiserem economizar, vocês cortam aqui. Vocês podem cortar e juntar aqui, ó. E... Como é que se diz, é... Essa parte aqui, vocês podem colar e franzir aqui e encher. Tá? Mas eu vou usar esse mesmo jeitinho assim mesmo, ó. Venho aqui, vou franzir. Pera aí, gente. Deixa eu só cortar aqui um pouquinho, que eu acho que não tá bem certo. Cortar, ao invés de cortar vinte e cinco centímetros, né? Como eu tô acertando aqui a ponta. Vocês cortam vinte e quatro. E vai ficar no tamanho legal. Porque vai depender muito da... Né? Do que vocês vão fazer aí. Deixa eu ajeitar aqui, que não ajeitou direito, não. Ainda ficou um pedacinho. Então, venho aqui. E faço a mesma coisa que eu fiz com a pétala. Lembrando, se vocês quiserem fazer daquela outra forma que eu acabei de ensinar. Vocês podem fazer, porque dá pra fazer duas... Dois corpinhos de boneca, né? Como eu quero mais encorpadozinho o corpinho dela aqui. Eu estou fazendo desse jeito. Ó. Aí, aqui, eu vou colocar o enchimento. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma, duas, né? Aqui, nessa parte, é onde eu vou colocar o enchimento. É como que o corpo dela fosse uma... Uma pétala da flor. Aí, aqui, vocês veem, continua o franzido até terminar. Depois, eu vou trazer outros modelinhos de peça de porta. Com bonecas, tá? Com flores e boneca ao mesmo tempo. Olha. Tá vendo aqui? É só organizar. Eu estou usando um tecido tricoline. 100% algodão, estampadozinho. Pode fazer da mesma cor da pétala ali, da flor. Também. Eu botei isso aqui, porque achei que combina as cores. E fica um pouquinho diferente, né? Não fica tudo de uma cor só. Opa. Pronto. Aqui. Finalizou. Tá o corpinho aqui pronto. Aqui a cabecinha, eu vou ver como é que eu faço. Eu vou fazer os cabelinhos, todos cheios de gominho, e colocar aqui na cor da lã. Dessa lã aqui, ó. Ou se eu vou fazer aquele outro, que é todo pontudozinho aqui, tá? Que já tem aqui no canal. Aqui eu vou fazer um bicoinho de fuxico aqui, com o bico inglês, pra dar um acabamento aqui. E vou pegar aqui e fazer uma mãozinha aqui nela. Tá? Uns bracinhos. Volto já aqui pra gente montar. Bom, meninas, voltando pra montar a bonequinha, olha. Coloquei um cordãozinho aqui, já que eu não tenho um torçal. Fiz aqui um biquinho pra tá colando, antes de colar a cabeça. Esse aqui é o bico inglês, que a gente fala tanto. Aqui você vai colar a cabecinha, tá? Já fiz aqui a cabecinha, ó. Fiz o cabelinho desse jeito. Tem aqui no canal ensinando como fazer ele. Eu não fiz aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, gente. Já vai ficar longo, né? Porque é muita peça a ser feita. Então, a aula fica um pouquinho comprida. Eu vou ajeitar aqui e a gente agora vai montar na base. Bom, meninas, olha aí como ficou a base. Eu cobri ela todinha. Coloquei um EVA aqui embaixo. Olha. Coloquei essa fita aqui de gorgurão ao redor embaixo, também, pra dar um acabamento. Fiz esse bico aqui, cortei dois metros dele e franzi. Pra tá colando aqui. E aqui a gente vai iniciar colando as folhinhas. Tá? A gente vai botar uma do lado da outra. É só passar a cola e sair colando ao redor dela todinha. Ok? Eu volto já com vocês com ela colada. Ó, meninas, colei aqui as folhagens. Arrumem ela bem direitinho, pra ficar toda arrebitadinha assim, ó. As pétalas. Pra cima. Cole mesmo. Pode botar bastante cola, tá? Agora eu vou estar colando essa parte aqui da flor, ó. Vou colar ela aqui. Pra depois eu vim colar essa daqui, que tá... Que tem as pétalas cheinhas, ok? Bom, meninas, voltando. Eu colei aqui, ó. As pétalas, tá vendo? E colei só cinco aqui. Eu ia colocar seis. Tá? Mas eu coloquei só cinco mesmo. Que ficou ótimo também. E aqui no meio dela eu vou colar a bonequinha, ó. Vamos aqui, assim. Deixa eu me afastar mais aqui pra vocês verem. Eu vou colar a bonequinha aqui nesse meio. Tá? Olha. Vamos, vai ficar linda. Bom, meninas, voltando com o resultado. Olha, ainda coloquei um lacinho aqui embaixo. Tá vendo? Olha o lacinho na cabecinha dela aqui. Veja como ficou esse peça de porta. Chique, né? Eu amei o resultado dele. Imagina uma coisa. Às vezes eu penso que vai ficar de um jeito, vai ficar de outro. Mais bonito do que eu pensei. Olha como ficou linda. É pra um quarto de uma criança. Pra quem gosta, né? Deixa eu pegar ele aqui. Ele é pesado, viu gente? Bem pesado mesmo. Olha aí. Deixa eu pegar ele aqui. Tá vendo? Falta botar um blushzinho aqui na bochechinha dela. Fiz a boquinha diferente dessa vez. Só com o coraçãozinho de lado. Coloquei uma florzinha daqui. Poderia ser uma branca, né? Mas como eu não tinha pronta, deixei toda no lilás. Olha atrás como ficou. Tá vendo? Embaixo. Olha como ficou embaixo. Tirei até o celular do suporte pra vocês verem melhor. E é isso aí, meninas. A ideia de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Façam do jeito de vocês. Não precisa me copiar. Mas se quiserem copiar, pode ficar à vontade, tá? Aqui a gente traz as ideias, né? Como eu sempre falo. E é isso aí. Cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Fui. 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 Fui.